A Lee Obama é a nossa referência favorita de looks diferentes e casuais. A primeira filha do ex-presidente dos Estados Unidos rouba a atenção por onde passa, não só pela sua família, é claro, mas pelo seu estilo único que mostra seu olhar apurado para o styling. Combinando peças básicas, como calças largas, bermudas jeans, crop tops, moletons e a bermuda ciclista, ela garante um visual nada óbvio que evoluiu muito desde seus tempos na Casa Branca e da sua formatura na faculdade. Com o diploma de Harvard, hoje em dia ela mora na Califórnia e é reuterista de uma nova série da Amazon Prime, o que fez com que seu estilo evoluísse para algo mais veranil, descolado e maduro. Uma de suas peças favoritas são os muros da Birkenstock ou da UGG, e apesar de ter aderido super a essa tendência, ela tem um estilo bem próprio e bem característico da geração Z. Se quando mais novas revistas apontavam ela como a nova It Girl, agora a gente tem certeza. Discreta e sem redes sociais, Lee Obama é a fashionista da vida real.